Cadê o Marquinhos que falou que ia entrar? A silencio... É verdade? O que é isso? O que é isso, Marquinhos? Muito bem! Por que? Eu tô falando e por quê? Marquinhos, Marquinhos! Marquinhos! Marquinhos, Marquinhos! Marou! O que é isso? Marou! O que tá acontecendo? Para, Marquinhos! Legal, Marquinhos, tá vendo o Wagner López aqui? Tô vendo o arcade. Sabe quem é essa aí? Quem é essa moça que eu não tô entendendo? A loirinha do bairro A loira do bairro É linda, não é ratinho? Maguito Maguito A novela A novela Segunda-feira nós vamos Nós vamos atrapalhar As pessoas não vão precisar Sai pra mim, Maguito Maguito, segunda-feira Dá o close do Maguito Segunda-feira, Maguito As pessoas não precisarão Não precisarão mais assistir O capítulo da Globo de terça-feira Sabe por quê? Porque nós iremos resumir O capítulo e você Você será Uma das atrizes Certo? Você vai fazer o papel De Tereza Cristina Você tá combinado? Você tá combinado? Sai fora, todo mundo Cai fora Cai fora Vai, dois Vai, dois Sai fora Sai, todo mundo Sai, todo mundo Sai 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 Está dentro Sai 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 Ra Ra Minha poemia